Eu estava trabalhando em casa, como normalmente. Todo domingo é hora de fazer os bolachos para vender durante a semana. Estava fazendo bolachos. Aí tocou o telefone, olhei a primeira vez, olhei a mesma coisa que o trote, né? Aí eu peguei e desliguei. Mas quando eu vi, ligou de novo, olhei assim, vou atender Rio Grande do Sul, vou ver o que é. Então, né? Aí eu atendi, daí eu reconheci a voz do grande mestre ali do trilegal, que apresenta o trilegal. E a moça lá também, né? A bonitona lá. Eu vi lá e aí escutei a voz deles. Aí eu acreditei que era verdade, que foi o trilegal que estava ligando para mim. 150 mil, graças a Deus, vai dar para pagar minhas dívidas, tudo. É sempre uma felicidade contemplar algum cliente. Dessa vez, em especial, além de cliente, um grande amigo meu. Um cara batalhador, uma pessoa que luta e está conseguindo conquistar não só a clientela que ele tem, que é fornecedor de cuca, de bolos e etc, de padaria, como ele adquiriu muita amizade, ele tem muita amizade. É um cara que vai para frente, se Deus quiser, agora com esse prêmio aí, certamente vai facilitar a vida dele. E me resta só dizer parabéns. Trilegal de Bela Cruz! Tchau, tchau!